Música Depois de 25 anos, André Matos, Felipe Machado, Pete Passarel e Guilherme Martins se reencontraram nos palcos. A reunião do Viper, que conta com Hugo Mariucci e a presença esporádica de Yves Passarel, hoje no capital inicial, rendeu além do esperado. O resultado foi surpreendente, porque a torneia era para durar um mês e se estendeu por quase quatro. Era para rolar 15 shows e a gente chegou a mais de 30, de norte a sul, leste a oeste do país. Além de rodar o Brasil, o Viper teve convites de fora. Principalmente para o Japão, mas foi inviável porque a gente estava no meio da torneia, já tinha as datas todas marcadas. Tínhamos um pequeno problema burocrático, que era o seguinte, Pete Passarel é brasileiro. Veio para cá com um ano de idade, mas nasceu na Argentina. Ele não tinha identidade nem brasileira nem argentina e não dava para tirar o passaporte. O grupo, criado em 85, acompanhou a evolução da indústria brasileira da fase pós-ditadura. Fato que é relembrado com nostalgia. A primeira vez que a gente viu o instrumento profissional, assim, importado, né, na época que era importado, demorou muito tempo, né, a gente ficava, né, a gente tinha que se virar com o que tinha. Se a gente tivesse nascido na Inglaterra ou nos Estados Unidos naquele momento, a gente já tinha, estava muito mais longe do que chegou. Um dos pioneiros do rock pesado. Por aqui, eles chegaram a ser comparados aos menudos. A idade que iniciaram a banda, a média de 15 anos, foi o que gerou a comparação. Mas será que os fãs acompanharam a evolução dos menudos do metal? Foi legal essa volta, porque a gente viu caras na plateia que eram conhecidas da época, final dos anos 80, anos 90 e tal. E carinhas que pareciam aquelas caras antigas, quer dizer, os filhos, né, e as filhas. O papo com o Viper aconteceu aqui na RedeTV, onde eles responderam a perguntas de fãs num videochat. A íntegra do chat já está online. O Viper encerra a turnê de reunião neste domingo em São Paulo. O Brasil, vamos dizer que nos anos 90 começou a participar desse circuito de, vamos dizer, de bandas no exterior, a representar o Brasil em bandas no exterior.